13 horas. Juntos somos mais. E seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. Ouvindo você. Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Ouvindo Você. Lembramos a cada semana aqui, lembramos e vamos lembrar de novo, que este programa tem por objetivo atender aquelas pessoas que tenham dificuldades, tanto na área emocional, quanto na área espiritual. Não só uma necessidade, uma dificuldade pessoal, mas de um amigo, de um familiar que esteja passando por alguma dificuldade emocional ou espiritual, você pode nos telefonar e nós vamos ouvir você, nós vamos conversar com você. Lembramos também sempre aqui, não vamos fazer terapia, mesmo tendo psicólogos, psiquiatras aqui, não vamos fazer terapia, não vamos fazer diagnóstico ou prognósticos, vamos apenas ouvir você, dividir com você a sua dificuldade, para que você tenha mais opções para buscar ajuda que você julgar necessária. Para tanto, você pode participar conosco, nosso programa é ao vivo, interativo, você pode participar pelo nosso telefone fixo, 3386-1400, a Leila já está esperando você lá ligar, pode ligar que ela está lá doida para receber uma chamada sua, então ligue para a Leila, 3386-1400. Você pode também mandar mensagem pelo aplicativo WhatsApp. E o nosso número é 21, que é o código do Rio de Janeiro, 984-86-7633. 9-8-4-86-7633. Tem o site da rádio, que você pode participar também, você pode ver, pode ouvir pelo site da rádio. Não precisa de aplicativo, é só você acessar o site da rádio, que é rádio rio-de-janeiro.am.br e ir lá no ícone, assista ou ouça ao vivo. Fica à direita, lá em cima, à direita da tela, na parte superior. Clique lá, você vai poder nos ouvir ou nos ver também pelo site da rádio. Além do Facebook, estamos no Facebook, ao vivo, participando. E você pode participar também conosco. A quem eu peço que compartilhe, convide outras pessoas para participar conosco. Nós temos pessoas de várias partes do país e do mundo, de vários países do mundo, nos ouvindo, participando conosco. Então vamos dividir, vamos convidar os nossos amigos para participarem conosco. Nós sempre abrimos o nosso programa com um tema escolhido por nós ou por ouvintes, enfim, um tema que nos ajude a refletir, nos ajude a melhorar a nossa saúde emocional. E hoje, para quem está no Facebook, já viu a nossa convidada, a psicóloga Jungiana Sheila Leite, que está aqui conosco, para conversar um pouco de como lidar com a culpa, como trabalhar com a culpa. Até na parte da manhã, eu estive aqui no programa Mulher Brasileira, junto com a Vânia, e lembrei que estaríamos hoje aqui, que a Sheila iria aprofundar um pouco mais o tema. Então a Sheila está aqui para conversar um pouco conosco de como trabalhar, ou como conviver, como lidar com culpa, se eu preciso ter culpa, se eu não preciso ter culpa, se eu posso me alijar dela, enfim. Mas esse é um papo para a Sheila, então vamos ouvi-la. Obrigado Sheila por ter vindo. De nada, eu é que agradeço a presença aqui. Boa tarde a todos, um beijo para todos. Muitas vibrações aí, para que a gente possa fazer um programa bem aproveitável, que a gente aqui está sempre dando o nosso melhor, como diz o Valdemir, o nosso melhor. É, nós não fazemos o melhor, mas fazemos o nosso melhor. Então o que a gente vai falar é como lidar com a culpa. A culpa é essa coisa dolorida, sofrida que a gente sente, de algo, de alguma atitude nossa tomada, ou que nós deixamos de tomar, uma escolha mal feita que nós fizemos, não mal feita, uma escolha que nós fizemos lá no passado, e que agora, no presente, a gente reprova isso. Então a gente fica se questionando como que eu fiz isso, para que que eu fiz isso. Então é uma imagem, o nosso ego, ele cria essa imagem daquilo que a gente poderia ter feito. Só que agora eu estou aqui, e esse sentimento de frustração, de eu não poder mais estar lá naquele momento e modificar uma coisa que foi feita, ou que deixou de ser feita, acaba trazendo uma angústia muito grande para a gente, uma angústia emocional, porque a raiz está lá no passado. E a gente fica presa naquele passado, totalmente na contramão daquilo, da nossa evolução. Porque a gente precisa seguir em frente, a gente precisa seguir adiante, e a culpa nos prende, nos paralisa naquele momento. Então essa prisão é por conta do meu eu estar lá, mas eu não posso estar lá que eu estou aqui. Então eu preciso mudar um pouquinho a minha visão, ampliar um pouquinho essa visão, para eu poder desconectar, porque senão eu fico conectada o tempo todo e acabo criando, gerando para mim uns padrões de comportamentos negativos, pensamentos também, que vão acabar me afetando fisicamente, mentalmente, mexendo comigo. Eu já falei aqui, todas as vezes que a gente vem aqui, a gente fala muito de sentimento, porque nós somos um mix de sentimentos e de emoções que vão nos nortear, vão nos guiar. E nós precisamos estar a par desses sentimentos, para a gente poder seguir em frente. Então a pessoa não consegue se desconectar. Eu botei até aqui para a gente lembrar daquela historinha que eu sempre gosto de contar do monge, do seu discípulo, eu acho que cabe muito bem aqui, para a gente lembrar que o monge vinha caminhando por uma estrada com o seu discípulo, e de repente ele se vê diante de um rio, tinha uma mulher na beira do rio, que estava assim tentando atravessar, mas ela ia e voltava. E ele chegou perto dela e perguntou se ela queria uma ajuda. E ela falou assim, eu quero porque eu não quero me molhar, não quero molhar minha roupa, não quero atravessar esse rio. Ele falou sem problemas, aí o monge se abaixou, senta aqui nas minhas costas, ele foi, atravessou o rio com essa mulher, chegou lá do outro lado da margem, ele simplesmente deixou ela lá, e seguiram adiante, ele e seu discípulo. E caminharam, caminharam bastante, mas o discípulo estava assim meio que intrigado. Como ele fez isso, né? Por que ele fez isso? Aí ele pegou e falou, né? Ele falou assim, alguma coisa está acontecendo, eu estou assim, muito intrigado com o que aconteceu, como é que o senhor, um monge, coloca uma mulher nas costas, num momento, e fica assim, está tudo bem. Um homem puro, né? Um homem puro. Uma mulher nas costas. E está tudo bem, e sai assim. Aí ele diz, fala para ele, olha só, eu só ajudei ela a atravessar o rio, eu deixei ela lá no outro lado da margem, enquanto você está carregando ela até agora, na cabeça. Então a culpa é mais ou menos isso, a gente faz, né? Passa por um momento, a gente faz uma escolha, que de repente hoje eu vi que não foi uma escolha boa, ou deixo de fazer, né? Deixo de ter uma ação naquele momento, e depois eu fico me culpando, eu fico com aquilo o tempo todo sem desconectar, presa a esse passado. Então a culpa, ela vai afetar de uma forma ou de outra a nossa saúde, que eu já falei, né? Porque a geração desses comportamentos negativos, desses sentimentos negativos, vai me trazer muito remorso, vai me trazer raiva do que eu poderia ter feito e não fiz, uma questão também de autopunição, que essa culpa, ela pode acontecer consciente ou inconsciente. É isso, é importante, Sheila, você abordar, porque muitas pessoas, às vezes a gente fala isso, até em consultório, a gente lembra isso, mas eu não tenho culpa de nada, mas eu não fiz nada, mas eu, é a primeira reação, é essa. E isso não é um processo elaborado conscientemente, né? Muitas vezes é uma culpa de alguma coisa que fizemos lá na primeira infância, ou deixamos de fazer, e que naturalmente esquecemos, até por uma questão biológica, esquecemos. ou uma culpa, às vezes, que trouxemos de outras vidas, não necessariamente da última, né? Mas de outras vidas. Me lembro de uma vez de um processo de regressão de memória, em que uma pessoa, um processo desse, foi a era do Cristo. Ela estava participando lá de uma, daquelas corridas de cavalo, de biga, de carroças, enfim, e ela era uma mulher meio que leviana, que ficava lá, né? Se mostrando, ou tentando seduzir aqueles cavaleiros romanos lá e tal. Então, é uma culpa que ela trazia de mil anos. Mil anos, não. De dois mil anos. Dois mil anos. Dois mil anos. Quantas reencarnações? Sei lá, várias reencarnações ela já passou, e essa culpa ainda estava permeando hoje. Calcificada. Calcificada nela. No cerne, lá no centro da sua personalidade, no seu espírito, pelo espírito, sei lá, estava lá o processo de culpa. Encruado lá, né? Enquistado naquela situação. Então, quando a gente fala em culpa, foi bom a Sheila lembrar, e me permita aqui usar a palavra, para lembrar, não é um processo consciente. Na grande maioria das vezes, é um processo inconsciente. Inconsciente. Totalmente. E aí, nós precisamos mudar a nossa percepção, a nossa maneira de ser, o nosso modo de vivência em relação à culpa, para poder mudar isso em nós. E não vamos mudar de uma hora para outra. É uma coisa cultural que estamos com isso, né? Enraizado, como eu disse, inquistado em nós. Por séculos, milênios. E aí, não vai ser de um dia para o outro que nós vamos tirar isso. Mas, é preciso que comecemos a pensar. O culpado não precisa ser punido. É verdade. O culpado precisa ter a oportunidade de se reabilitar. Se ele não quiser, é um outro processo. Ele fica excluído. Mas, não necessariamente punido. Eu acho que isso é interessante para lembrar as pessoas que não estão se sentindo culpadas de nada e estão sofrendo por alguma coisa. Estão sofrendo sem saber. A nossa própria cultura, né? A questão da religião. A gente vê lá no passado, nós somos espíritas agora, mas já fomos católicos, né? A própria igreja impunha isso na gente, essa questão do pecado, né? Da culpa, né? De você não ter que fazer. Minha culpa, minha máxima culpa, né? Exatamente. Minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa. Então, eu vou me diminuindo, vou me minguando, né? Vou me tornando nada. Em função do peso da culpa que vem me esmagando ao longo da história. E a autoestima vai lá para baixo, né? A gente vai se minando, realmente. A culpa mina, né? Então, isso vai tornando muito difícil a nossa vivência, né? A gente ter uma vivência saudável, a gente até vive, né? Mas a vivência saudável que a gente necessita para a nossa evolução vai ficando muito complicada. Então, até a convivência, porque a gente vai se vitimizando perante as pessoas, a gente vai se autopunindo, né? Culpando o outro de coisas que, às vezes, o outro não tem nada a ver. A gente não assume nenhuma responsabilidade porque a gente já está naquela situação, né? De vítima. Sim. Então, qualquer responsabilidade, eu acabo delegando ao outro de coisas, né? Que estão lá. Então, eu começo a alterar o meu metabolismo. E começo a vibrar, a gente sabe, né? Pela própria doutrina espírita, vem falar para a gente, que nós somos uma energia, que a gente dá qualidade à nossa energia. Então, quando eu tenho esses comportamentos negativos, esses pensamentos negativos, o que eu estou vibrando? O que eu estou, né? Qual a energia que está... Isso sem contar a atração também, a afinidade que eu posso criar até com... Outros espíritos. Outros espíritos desencarnados, né? Crio com o encarnado e crio com o desencarnado também, né? Então, eu trago para a minha volta toda essa multidão que está vibrando na realidade esses comportamentos, né? Lembrando a palavra de Paulo, essa nuvem de testemunhos, né? Essa nuvem de testemunhos. Você traz essa nuvem de testemunhos para perto de você, em função da sua vibração, em função da sua sintonia. Exatamente. E eu até coloquei aqui, porque eu já falei sobre isso, quando a gente estava falando de sentimentos, de educação do sentimento, como lidar com sentimentos, a gente fala muito da questão de ouvir, escutar esse sentimento. Porque o sentimento está ali dentro da gente. Mas a gente não tem essa coisa de parar um pouquinho, né? meditar um pouquinho, refletir. Às vezes não é nem meditar, dar uma reflexão, refletir um pouquinho. É, refletir em cima dele. Para você poder ouvir esse sentimento, né? Porque isso aí é muito sério, essa questão de envolver a nossa saúde, né? Porque a gente vai desde uma leve dor de cabeça, que você pode sentir, não sabe por quê, até uma depressão profunda, passando até por transtornos mentais. Né, Valdir? É muito sério. Eu trouxe até aqui, isso aí, eu coloquei aqui só para a gente pegar, isso é o que se chama somatização. Sim, perfeito. Perfeito. Quando você fala em somatização. E Joana, lá no livro O Garimpo do Amor, ela traz essa parte da culpa, ela fala, a culpa é um algoz persistente e perigoso, que merece atenção psicológica urgente. Ou seja, a gente tem que olhar para o nosso psiquismo, quando a gente se vê nessa situação, se percebe. Interessante a palavra da Joana, né? É um algoz persistente. É um algoz persistente. O perigoso até a gente já, ok, não tem noção, mas ela é persistente. Por quê? Porque ela não acaba, ela não sai de dentro da gente. Esse sentimento de culpa, de menos-valia, como eu falei aqui agora, de se sentir pequeno, de sentir nada, isso não acaba. Muito pelo contrário. A tendência é isso crescendo. Se você não trabalhar isso, isso vai crescendo, vai te esmagando cada vez mais. E aí, sim, a gente pode levar a um processo de depressão. E um processo de depressão, a gente sabe, é muito uma depressão, é uma doença grave. Uma doença grave. A gente não pode esquecer isso. Uma doença grave. E que, em muitas situações, leva os portadores dessas doenças à tentativa de suicídio. Também. Que é um outro complicador em função da culpa. Então, você tem tanta culpa que você não vale nada, que você é isso, e você vai se diminuindo, diminuindo. Você vai perdendo o sentido da vida. Perdendo o sentido da vida. Me lembrou aqui um livro do Viktor Frankl, né? Viktor Frankl. É. Ele tem um... Viktor Frankl, para quem não conhece, né? Foi um psiquiatra vienense, né? Que passou por vários... Judeu. Passou por vários campos de concentração, né? E conseguiu sobreviver ao campo de concentração. E depois, né? Fundou uma corrente psicoterapia, chamada logoterapia. E ele escreveu alguns livros e um deles é exatamente O Sentido da Vida. O Sentido da Vida. É. Ele escreveu. Então, nós temos que ter o sentido da vida. E quem tem culpa, quem tem depressão, perde esse sentido. Perde esse sentido. Ele diz, eu vou viver para quê? Eu não tenho por que viver. E aí, você morre mesmo. Você morre mesmo. Aí você somatiza, morre até sem desencarnar, né? É verdade. Você morre em vida. Morre em vida. Morre em vida. E uma coisa, essa culpa que a gente está falando aqui é uma culpa patológica, realmente. Porque quando eu, existe uma percepção do erro, né? Que eu cometi. Quando essa culpa, eu consigo perceber isso, né? Eu já estou numa maturidade tal que eu percebo que aconteceu isso lá atrás, naquele momento. Mas eu consigo ver que naquele momento a minha imaturidade era muito grande. Hoje, eu já estou madura o suficiente para entender aquele momento. Isso é um outro tipo de culpa também, que é uma culpa terapêutica. Que você começa o quê? A ressignificar esse sentimento. Porque você já entendeu, você amplia a sua visão, né? De uma tal forma que você se consegue ver como um ser que é imperfeito, que comete erros. E que os erros vão contribuir para que a gente cresça. Então, esse é o conhecimento que a gente vai buscando em nós. E eu lembro até daquela passagem que Jesus fala, né? Conhecereis a verdade, a verdade te libertará. Então, é mais ou menos por aí. Você vai conhecendo você, você vai olhando para aquilo de uma forma diferente, acolhendo aquela pessoa, aquela criança, que foi você um dia, que hoje já não é mais. Então, você tem que olhar para isso de uma maneira muito carinhosa, com muito carinho. E não com remorso, e não ficar se culpando, mas usar de uma questão terapêutica com você mesmo. E usando também a terapia do perdão, né? Sim, com certeza. Eu lembrei muito dessa terapia, que é o auto-perdão, é você se perdoar. E quando você está fazendo isso, né? Quando você está fazendo todo esse trabalho de volta, de entendimento, de saber que naquele momento você fez aquilo, porque era aquilo que era o melhor para ser feito para você. Você avaliou e achou que era o melhor naquele momento. Naquele momento, como a gente faz coisas hoje. Não fazemos o melhor, mas estamos dando o nosso melhor nesse momento. Exatamente. Se daqui a 10 anos eu ouvi, eu falei, nossa, eu poderia ter falado aquilo, mas nesse momento é isso que a gente está passando. E só para terminar, não sei se a gente pode terminar, mas a gente pode continuar falando, senão daqui a pouco você não vai deixar eu falar a frase do Jung. Vamos lá. E eu quero falar que ele diz que a verdade sai do erro. Por isso, nunca tive medo de errar e nem de me arrepender, seriamente. Isso é de uma coragem fantástica, né? Mas ele era muito corajoso, né? Nessa questão, porque a gente vê que o erro, ele vai nos auxiliar na nossa escalada. A verdade sai do erro. A verdade sai do erro. Por isso, nunca tive medo de errar. E nem de me arrepender, seriamente. Claro, errei, me arrependi, mas aprendi, esse é o processo. Esse é o processo, porque durante a nossa caminhada da evolução, nós somos, como eu falei, somos espíritos, somos imperfeitos, estamos aqui para viver experiências, e essas experiências estão contando também os meus acertos e meus desacertos. Claro, claro. Porque imagina se eu só acertasse. Não estaria nem aqui, né? Não teria graça. Então, a gente vai se construindo assim, através das nossas escolhas, porque toda vez que a gente escolhe uma coisa, a gente está abrindo mão de outra. Então, sempre vai haver essa questão do, né? Poxa, eu podia ter feito isso, mas olhar para aquilo, encarar aquilo de uma forma positiva. Saudável. Saudável, né? Até para a gente poder ir caminhando assim, sem culpa, sem remorso. Ok, Sheila. Nós estamos aqui. A gente ficaria conversando aqui o tempo todo, mas está acabando o tempo. Eu quero aproveitar aqui para os nossos amigos do Facebook e pessoas que nos ligaram na semana passada. Eu não tive como conversar com elas, também através do Facebook. Queria mandar um grande abraço aqui para a Mônica. É a mãe da Monique. Então, olha para eu mandar um abraço para ela. Então, Monique, está aqui. Um grande abraço para a Mônica, a mãe da Monique. E depois, nós estamos terminando aqui, mas vale uma questão aqui para a gente começar. A Neide, lá de Marechal, pergunta a diferença entre depressão e distimia. Você pode falar para a Neide aí alguma coisa a respeito, assim, em dois minutos? É, Neide. A depressão é uma coisa bem mais profunda, é uma coisa que afeta muito o ser de uma maneira interior, subjetiva, A distimia, ela tem mais a ver com os momentos, que às vezes você está triste, um momento, alguma coisa que acontece. Então, você começa com aquela tristeza, mas não chega a ser uma depressão. Eu diria até que a distimia é uma forma, assim, bem... Bem branda. Bem branda de humor, assim, que você pode alguma coisa ter te afetado e você ficar triste, que a gente costuma falar, ah, estou deprimida porque aconteceu isso, quando, na verdade, não é uma depressão. É uma tristeza. A depressão é uma doença e tem a ver também com a questão física também, que afeta a questão da serotonina. A gente sabe... A distimia, não. A distimia já é um estado, né, da gente... É um estado constante, né, praticamente. É, que a gente fica triste, fica... Lembra... Eu sempre, quando falo de distimia, eu me lembro daquela Iana Hard, né? Aquele desenho animado, né, que a gente tinha antigamente. Ó a vida, ó o azar, tudo está ruim, mas ela está vivendo, ela está naquele nível de tristeza, de pessimismo, né? Mas ela está naquele nível. Ela não chega a se aprofundar, a se afundar numa depressão. É, não chega a ser uma doença, né? É um estado da pessoa. É uma característica. E a gente pode até... Algumas pessoas até consideram como doença, mas é uma doença muito leve em relação... Ah, depressão, né? Em relação à depressão. Com toda certeza. Tá bom, Neide? Um abraço para você e obrigado aí por você ter escrito para nós, esse pessoal aqui escreveu pelo Facebook. E na volta do intervalo, a gente responde a Slene, que também fez uma questão aqui de semana passada, via Facebook, e a gente vai começar a responder você hoje na volta do intervalo. Tá bom, Helena? Um abraço. Até já. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Graças a você, como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Entre na onda da modernidade. 1.400 AM para o Grande Rio e para o Brasil e o mundo. www.radiorio.br já está nas bancas do jornal Correio Espírita. Leia na edição de abril, Libertando-se da Solidão, o livro dos Espíritos, Pedra Fundamental do Espiritismo, Tabagismo, um mal para o corpo com lesões nas futuras reencarnações. E saiba mais sobre obsessores e a cura da obsessão. Estas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespírita.org.br O que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese, que completa este ano 150 anos. Nos dias 12, 13 e 14 de outubro, venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro. Faça já sua inscrição pelo site www.serge.org.br Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ISEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistafuturaespírita.com Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, ouça esta informação. Neste mês de março, enviamos uma carta junto com um boleto impresso aqui na rádio, visando alcançar os mantenedores que ainda não fizeram o cadastramento do CPF. Ligue para o telefone 21-3386-1422 ou envie os seus dados com o CPF, telefone de contato, endereço completo para o e-mail clubedafraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências e contas www.radiorriodejaneiro.am.br Você que é empresário, pequeno ou grande porte, diretor comercial ou gerente de mídias de sua agência de publicidade, coloque a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM na sua programação de anúncios. Os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro são formadores de opinião e podem fazer a diferença na divulgação e consumo dos seus produtos. Entre em contato pelo telefone DDD 21 3386 1404 ou pelo e-mail marketing arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Estamos esperando por vocês. Chegou a ilha do governador a peça teatral entre dois mundos de Chico Xavier e de Valdo Franco. A trama chama a atenção sobre o que encontraram além da vida os espíritos anônimos e famosos. Direção Caíque Assunção Local Areninha Carioca Renato Russo Parque Poeta Manuel Bandeira sem número Cocotá Apresentação 26 de maio sábado às 16 horas A inteira é 40 reais mas todos que levarem um quilo de alimento pagam meia entrada Informações trinta oito 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 meia cinco nove ou nove nove cinco três um cinco oito cinco três Rádio Rio de Janeiro mil e quatrocentos AM AM Sona da Fraternidade 13 horas e 29 minutos Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo Você Apresentação Valtelir Cruz Bem queridos amigos queridos ouvintes estamos de volta com o programa Ouvindo Você e lembramos sempre que não estamos aqui para fazer diagnóstico para fazer terapia nós estamos para conversar com você para ouvir você dividir com você a sua dificuldade lembrando aqui o Gerson eu estou aqui como papel do sirineu para ajudar a carregar a cruz o Gerson sempre falava isso aqui nós estamos aqui no papel do sirineu não vamos carregar a cruz de ninguém porque não podemos temos a nossa para carregar mas podemos nos ajudar e ficar mais fácil as nossas tarefas para tanto a gente precisa estar disposto a amar a servir a pedir ajuda porque não em algumas circunstâncias precisamos da ajuda do outro então vamos lá e peçamos ajuda quando sentirmos necessidade a Sheila pediu para complementar aqui uma fala ainda para a Neide que perguntou sobre distimia e depressão então ela queria falar um pouquinho mais então por favor complementa a fala só para complementar a Neide porque sei lá eu achei que eu falando assim ficou como se eu estivesse deixando a distimia assim meio que sem sem importância sem importância mas não é não ela não é uma uma doença assim ao nível da depressão lógico mas ela requer também um tratamento uma terapia uma terapia onde você pode você estou falando você de uma forma geral onde você pode sim tratar porque é aquela forma de humor que vai ficar sempre aquela coisa e a terapia vai ajudar bastante a você olhar para dentro se escutar e ver o porquê aquilo né porque tudo tem um motivo de ser então de repente a terapia vai se descobrir né digo você mas a pessoa acaba se descobrindo é qualquer pessoa que tem na situação até melhorando esse humor tá bom perfeito tá ótimo então quem tem distimia busca ajuda psicoterapia para se conhecer para se ver saber por que você está deprimido porque as vezes as pessoas se acostumam com isso ele é um chato mesmo então ele é um ranzinza e ele acaba pegando esse adjetivo né e fica com isso o resto da vida ele sempre foi ranzinza sempre foi isso sempre foi chato e não tem necessidade de ser sempre assim o complexo de gabriela né eu sou assim nasci assim você sempre assim a gente pode mudar isso e ter uma qualidade de vida melhor tá bom para quem para a Neide e para os outros ouvintes aí que tenham algum tipo alguma coisa na área de estímil ou que tenham amigos enfim que tenham essa dificuldade na semana passada a Júlia esteve aqui foi a Júlia que esteve aqui foi a Júlia a Maria Miriam Júlia Maria Miriam e nós falamos sobre determinação né de quanto quanto a determinação para nos ajudar a superar as dificuldades e aí a Slene aqui da ilha fez uma pergunta pelo Facebook que eu não pude responder semana passada mas como achei que a pergunta ela tinha bastante era bem pertinente eu trouxe para você conversar com ela um pouco hoje ela pergunta os pais não tem uma responsabilidade muito grande para que um filho seja um sucesso e o outro um fracasso porque nós falamos aqui da determinação às vezes entre dois irmãos que foram educados da mesma maneira criados da mesma maneira às vezes até gêmeos e um tem um papel completamente diferente do outro tem uma vida completamente diferente do outro e aí a Slene pergunta se os pais não são os responsáveis por isso o que você pode dizer para a Slene você que tem duas filhas completamente diferentes uma da outra e também sou evangelizadora também trabalho na evangelização aí sim Slene os pais eles têm um papel fundamental na criação da criança e não é só pelo espiritismo que eu estou falando isso não a própria psicologia já traz isso para a gente esse papel fundamental de dar uma orientação naquele momento quando a criança nasce quando a criança começa a se desenvolver então ele vai dando todo o apoio vai dando orientação só que chega um momento da nossa vida que nós precisamos caminhar sozinho o pai ele vai dar aquela educação vai dar o apoio até onde é necessário porque acho que o próprio filho já se sente querendo abandonar o ninho querendo caminhar e a gente tem que lembrar também que nós somos espíritos e cada um vem com uma bagagem então um traz uma bagagem que já foi trabalhada outro tem algumas coisas que precisam ainda ser trabalhadas e isso precisa ser verificado então o fato de os pais darem uma educação e um filho sair de uma forma e outro filho sair de outra a gente tem que olhar também para essa questão de sermos diferentes um do outro cada um tem sua subjetividade a gente costuma falar até que os próprios dedos das mãos são diferentes um do outro então a gente precisa estar trabalhando essa por que por que que eu sou diferente da outra buscar buscar de repente conversar sentar a convivência eu preciso entender para eu poder partir para esse dinamismo para eu ter essa coisa de saber para onde que eu vou o que é que eu vou fazer então eu preciso saber até muitas vezes o que que está acontecendo comigo essa pessoa que está sendo determinada que está conseguindo vencer qual é o caminho que ela seguiu será que eu posso pegar exemplos de alguma coisa do que ela pode me oferecer eu posso sentar com ela posso conversar posso ver o que que eu posso ali de acordo com o que ela está fazendo também fazer o meu caminho também tentar fazer não igual a ela mas fazer do meu jeito mas de forma a ter uma autoconfiança a minha autoestima suba para que eu possa fazer a minha caminhada porque muitas vezes a minha caminhada depende de mim não depende do outro porque os pais também é aquele negócio a gente coloca dá tudo faz e mesmo se o pai ah mas o meu pai não deu aquilo que eu queria a gente volta a falar novamente os pais dão aquilo que eles acham que é bom para a criança que é o melhor deles mas nós também quando a gente cresce a gente tem que procurar o nosso caminho eu não preciso ficar paralisada ali naquele momento ah meu pai fez isso ah meu pai fez aquilo não sei se é esse o seu caso mas a gente não precisa ficar ali a gente precisa também amadurecer a gente precisa também sair daquele conforto do ninho né e bater asas e voar e ir atrás dos nossos sonhos e ir atrás das nossas é dos nossos objetivos como pessoa né que nós somos então existe essa questão da subjetividade de cada um então essa diferença vai aparecer e se a gente quer realmente sair dessa desse fracasso né a gente sempre pode recomeçar de novo é porque o que é é um fracasso não é se a gente está falando aqui de de erros de escolhas que a gente faz que muitas vezes serve como experiência né do aldemir é e lembrando para a slene e para todas as demais pessoas para todos nós que nós pelo menos aqui somos espíritas nós abordamos sempre as questões em termos psicológicos mas também em termos espirituais e precisamos entender que somos espíritos diferentes com dívidas diferentes com missões diferentes com expiações diferentes tudo diferente e temos um planejamento reencarnatório antes de vir para cá achei ela se comprometeu vou lá você é mãe da Carolina e da Valentina vou fazer isso vou fazer aquilo ela se comprometeu com algumas coisas e claro que outras se comprometeram com outras então a gente colhe aquilo que planta isso não tem jeito o que eu plantar eu vou colher então mesmo em termos psicológicos e mesmo os filhos falamos aqui semana passada às vezes os gêmeos receberam a mesma orientação a mesma educação tudo igual até as roupas eram iguais e são pessoas completamente diferentes porque são almas diferentes acho que isso também não pode ser descartado nem só fisicamente principalmente o sentimento a emoção perfeito a gente vê isso o tempo todo né aquela vários irmãos e cada um tem a sua personalidade tem a sua característica tem o seu objetivo e tem o seu caminho tá mandar um abraço aqui para a manhinha lá da Ribeira 1707 um abraço manhinha também para o Antônio Sérgio lá de Realengo e o Luiz da Ilha do Governador dizem que a música exerce influência exerce sobre as pessoas goste elas ou não de ouvi-las eu costumo recorrer a música clássica quando tende a mergulhar na leitura a música nos ajuda muito Luiz e de uma maneira geral nos faz pelo menos a mim me faz muito bem e de uma maneira geral faz muito bem as pessoas porque quem canta quem está cantando pelo menos não está deprimido é verdade então você cantou você está ouvindo uma música você está no ritmo da música você não está deprimido e não é só a música a arte em geral a arte de uma maneira geral a dança traz isso para a gente a dança o cinema enfim qualquer coisa que você esteja envolvido emocionalmente isso te tira daquele estado de tristeza ou de depressão eu também gosto muito da música especialmente da música clássica a Sônia Maria lá de Marechal Hermes diz aqui Sheila além da minha vizinha estar muito doente para piorar a situação o marido dela desencarnou essa semana e ela está muito triste então eu peço a você Sige ela pede aqui que você diga algumas palavras de conforto de consolo para a nossa Sônia lá de Marechal Hermes que está doente e que o marido desencarnou na semana passada nesta semana o que você pode dizer para a Sônia lá de Marechal o que eu posso dizer é que realmente é um momento assim muito delicado a situação quando a gente quando desencarna alguém mas tão próximo a gente é doloroso dói dói bastante não tem como dizer e a questão da doença também que o organismo já está um pouco desequilibrado então a gente acaba assumindo aquilo como mais um peso mais alguma coisa para a gente ter que enfrentar um enfrentamento mas a gente tem sempre que lembrar que nós eu vou falar assim como espírita mesmo que somos a gente tem uma confiança muito grande no nosso pai maior no nosso Deus a gente tem uma confiança muito grande em Jesus no nosso amigo espiritual que está sempre ali conosco torcendo para que a gente seja feliz o tempo todo nós vamos ter momentos de tristeza sim mas a gente não pode se entregar né o luto ele é real para todo mundo todo mundo né perde perder né sempre acaba se afastando de alguém através do desencarne porque a gente não sabe quando isso vai vir que momento vai chegar então é uma coisa dolorosa é sofrida a gente sofre mesmo é uma dor que a gente não sabe o que vai fazer mas a gente tem que pegar se segurar naquilo que a gente tem fé eu não sei se ela é espírita ou se ela é católica ou se é evangélica mas de qualquer forma a religião nessas horas dá um suporte muito grande né até quem não tem a religião mas tem uma religiosidade que não precisa da religião nessas horas acaba se segurando ali né é como se fosse essa mão de Deus quando você segura na mão de Deus e vai então é a gente ter essa religiosidade e se não tem procurar através de uma religião através da prece também através de ouvir uma música boa o próprio Luiz já falou da questão que você acaba arejando seus pensamentos né procurar ler um livro uma poesia mas esse momento é doloroso realmente mas a gente não pode se entregar né Valdemir é com toda certeza ô Sônia eu costumo lembrar aqui né sempre que surge esse tema aqui e às vezes nós lamentamos muito quando um parente um amigo um ente querido nosso desencarna e às vezes muitas vezes eu já disse aqui no seu caso seu esposo desencarnou essa semana então tem dias e você está triste está chorosa e é natural que esteja é comum é normal que esteja mas Sônia ao invés de lamentar essa semana de ausência você tem quantos anos juntos que tal agradecer pelo tempo que você esteve juntos eu imagino sei lá 30 40 50 anos juntos às vezes 50 anos de casado com namoro com tudo mais mais de 50 anos e aí tudo isso fica perdido Sônia não podemos perder tudo isso isso é para ser trazido à tona para ser lembrado principalmente para ser agradecido porque nós lamentamos uma semana e deixamos de agradecer por 50 anos aí Sônia com todo respeito a gente fica sendo um pouco ingrato com Deus porque ele me deu isso 50 anos e agora que ele tirou uma semana eu já estou lamentando enfim não sei se é o caso estou nem afirmando que seja o seu caso mas lamentando chorando então é chorar ter saudade ter tristeza é natural é natural mas não se esqueça de agradecer tá bom Sônia um grande abraço para você e a gente fica aqui na torcida por você mandando muitas vibrações muitas vibrações positivas aí para você a Márcia Mota aqui da Ilha do Governador disse amo ouvir o programa que fica muito mais aconchegante com a voz calma e tranquila da querida Sheila até Sheila viu obrigada obrigado Márcia muito mais tranquila aqui com a voz da Sheila o nosso amigo aqui que não assinou parabéns pelo programa é 43 54 obrigado um grande abraço para você a Bete lá de me chamo Bete da Portuguesa e gostaria de mais uma vez parabenizar a rádio e ao tema muito esclarecedor de autoajuda realmente parabéns a todos e a minha querida Sheila Sheila está fazendo um sucesso danado aqui para a Bete aqui também da Ilha do Governador a Jaqueline Jaqueline não diz de onde é não é Jaqueline ela disse gostaria de saber quando uma pessoa faz algo que não gostamos devemos falar ou deixar para lá se falamos podemos magoar o outro se não falamos e ficamos remoendo aquilo pode nos fazer mal o que fazer é o que fazer a Jaqueline vamos lá Jaqueline tentar ver porque quando a gente vê uma pessoa fazendo alguma coisa que não gostamos esse não gostamos é o que somos nós que não gostamos ou aquilo realmente está fazendo mal a outras pessoas não é porque no próprio evangelho tem uma passagem dessa que fala que se se alguém estiver fazendo alguma coisa que esteja prejudicando de uma maneira geral a gente deve sim falar porque aquilo pode se tornar prejudicial cada vez mais mas tudo isso tem um momento certo aquele momento em que a gente chega para falar com a pessoa a gente tem que ver se é uma coisa também só nossa né Valdemir às vezes você está fazendo alguma coisa que não está me agradando mas por que isso não está me agradando projeção a gente logo da psicologia é projeção o que será que ele está fazendo então a gente tem que analisar muito tudo isso e ver o momento certo e se aquilo estiver incomodando de verdade e a gente vê por que que isso está me incomodando está incomodando só a mim ou está prejudicando a outras pessoas né eu acho que é por aí que a gente tem que dar esse feedback e se quiser realmente falar tem que ter o momento certo para aquela pessoa né e saber primeiro se né análise a autoanálise né a questão da projeção isso é muito complicado a grande pergunta Jaqueline é que você deve fazer por que que isso está me incomodando essa é a grande questão né porque lembrando aqui a Joana né o mal que me faz mal é o mal que eu faço não é o mal que o outro faz então vale a pena você dar uma refletida dar uma refletida e ver por que que isso te incomoda é a coisa que a Sheila está falando aqui né do 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 refletir né de você estar ouvindo e estar ouvindo uma coisa que é sua a projeção é essa né uma coisa nossa que a gente vê no outro incomoda a gente né desculpa eu nem expliquei não tudo bem e aí Jaqueline uma brincadeira aqui mas eu tenho um chá muito importante pra isso um chá que ajuda muito a nossa a Daíla Barbosa sempre trazia receitava esse chá aqui pra quem tivesse essa dificuldade é um tal do chá pra lá chá pra lá isso é bom é chá pra lá essa coisa não esquenta com isso deixa isso pra lá porque é muito mais tranquilo porque você vai falar pode magoar agora não fique remoendo você não precisa ficar remoendo isso é importante você saber se você não está projetando a sua dificuldade nessa pessoa mas não fique remoendo isso porque isso não vai ajudar tá bom Jaqueline e aqui o nosso amigo Daniel Daniel meu nome é Daniel tenho 25 anos sou de Nova Iguaçu e sou espírita eu aprendi desde criança que sempre devemos respeitar os mais velhos com isso o mais velho tem sempre razão e como consequência atualmente eu tenho medo de desrespeitar tenho medo de quase todos só não procuro sentir mas eu tenho medo danado de quase todos como é que o Daniel pode se portar nessa situação o mais velho tem sempre razão pois é Daniel a gente sabe que não né não tem sempre o respeito não quer dizer que né porque eu posso não aceitar muita coisa mas não vou concordar não concordo mas eu respeito o respeito é diferente da razão você está certo eu tenho que respeitar porque a pessoa vai estar sempre certa não não é por aí eu tenho que respeitar pela pessoa que é não é porque uma pessoa assim mais velha você pode até conversar com ela você pode até se colocar respeitando ela né de uma forma respeitosa você pode chegar e conversar a gente vê muito isso com pais e filhos ainda mais essas crianças que estão chegando agora são crianças nós lá na evangelização a gente vê muito isso as crianças que chamam ficam chamando o pai né ali na é a responsabilidade a responsabilidade então muitas vezes a gente tem essa essa visão mais ampliada do que uma pessoa que está aí um espírito que está aí há muito mais tempo mas que a visão está muito ainda fechada então nem por isso a gente vai concordar com aquilo que ele está falando tá bom então o respeito é diferente de você aceitar quer dizer aceitar não concordar porque você pode também argumentar né com respeito também o daniel tem uma frase se não me engano é do voltaire um pensador francês que ele disse eu não concordo absolutamente com nada do que você diz mas sou capaz de lutar até a morte para defender o seu direito de dizer isso então o outro tem o direito de dizer o que ele quiser você assimila ou não essa fala dele é verdade e respeitar não significa necessariamente concordar eu não concordo com um monte de coisas você aceita mas não concorda até do meu pai eu não concordo com muita coisa que meu pai faz ou fez da minha mãe mas isso não me dá o direito de desrespeitá-los eu não concordo ok mas é a minha opinião que eu tenho que respeitar a opinião deles estou sempre mais certo? não se não é aqui na Rádio Rio de Janeiro eu seria o mais certo de todos acho que eu sou o mais velho aqui então eu seria o mais sábio idade não é sinônimo de sapiência idade pode ter um pouco de sabedoria de vivência enfim mas não necessariamente de saber de sapiência não sei tudo não tem sempre razão então a gente tem que ter esse cuidado para separar o aceitar do concordar eu aceito o que você diz mas não concordo com isso com nada disso está certo Daniel? nós estamos fechando aqui o nosso nosso programa acabando o nosso tempo de novo lembrar aqui a Mônica a mãe da Monique um abraço para você Mônica vou agradecer aqui a Sheila mais uma vez pela disponibilidade do tempo do seu saber aqui para dividir conosco o nosso Fabrício famoso Fafê ali na técnica muito obrigado o Caio Ferreira lá nas câmeras e hoje a Leilinha lá nos telefones obrigado Leilinha obrigado a todos vocês por estarem conosco e até o nosso próximo programa se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Ouvindo Você Este programa Ouvindo a Rádio Rio de Janeiro